Fala pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira, olha só que bacana Chegou o chapéu, olha só, hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa muito importante E muito criador de galinhas, ele tem muito, não é pouquinho não, é muito, muito isso daí E eu foco vez ou outra aqui, é a época de chuva É algo simples que eu venho falar hoje, mas cheio de importância Então na verdade quando a gente for pensar, não é simples Porque algo simples não se torna tão importante, mesmo que seja fácil de entender Mesmo que seja fácil de fazer, se torna complexo Porque se fosse algo tão simples, todo mundo fazia E às vezes é a falta de saber disso daí Eu não nasci sabendo, o que eu sei hoje foi muito perrengue que eu passei Foi muita experiência que eu não gostaria mais de passar Mas eu estou aqui na risca, é claro E sempre a gente vai passar por experiência nova Com isso, eu já fiz alguns vídeos falando sobre algo semelhante E hoje eu venho mostrar Para que vocês venham fazer na prática E depois de fazer na prática, aí vocês vêm aqui e me falam Combinado? É assim que funciona Aqui comigo pessoal, não é um negócio só por exemplo Alguém... Vou mandar um produto para o Rodrigo fazer um vídeo e publicar É perdido Se eu não ver resultado, é perdido Não vem que não dá Embora que eu mostre, mas eu não vou falar que tem resultado Só vou falar que deu resultado quando eu tiver resultado Então pensando nisso, hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui bem interessante Tem até aqui para os bichinhos, gato e cachorro Já estou botando a narração dos gatos e dos cachorros aqui Mas tem um produto aqui muito top, muito... Olha, esse aqui vocês conhecem Mas teve uma mudança e eu vou explicar para vocês Vocês vão entender aí Esse senhorzinho aqui é primordial E quem não conhece, dá uma pesquisada aí na Shopping do Campo O produto Supri Águia Ele é uma das cerejas do bolo Eu vou falar daqui a pouco dele Eu vou mostrar primeiro esse aqui Nmax Aves Shopping do Campo Tinha o produto Nmax Aves e Suínos Ele servia para geral Para todo tipo de porco e galinha Aves, até passarinho, né? Codorna Agora Esse aqui é específico para aves Isso É, vocês pediram e o Nmax atendeu A Shopping do Campo atendeu Na verdade, né? Nmax é o produto Shopping do Campo Que é quem fabrica o produto e por aí vai Outra coisa muito pedida Foram baldinhos de um quilo Isso aqui, meu amigo, você pode usar sem medo E ainda usa o baldinho para reciclar E esses daqui eu vou usar para plantar mudinha Olha aí Vai fazer isso aqui, ó Vou usar para plantar mudinha de foda E sei lá o que aqui Mas eu vou usar Beleza? Ele é muito bom Olha o que vocês pediram Que eles botaram Vê só Vou abrir Vou falar do supliado Fica ligado Pessoal É no improviso, tá bom? Aqui é improviso Eu perdi a faca que estava aqui E aí E às vezes no YouTube até está rindo Está mostrando essas coisas Olha só Olha só A preocupação que eles tiveram Que foi pedindo Está faltando isso aqui Está faltando aquilo Olha só Medida para 20 gramas E olha como é que vem o produto Estão vendo? Isso daqui serve para proteger principalmente Que é preto e escuro Protege da luz Produto, remédio, vitamina Não pode ficar exposto à iluminação Por isso que é escuro É preto o pote Certo? As vitaminas vocês já conhecem Esse aqui Tem a virada de chave Que um amigo meu veio pegar Para as galinhas dele E ele veio pegar justamente Porque tem aminoácidos E probióticos Aminoácidos E probióticos Prebióticos também Aminoácidos Probióticos E prebióticos Ativo de melhoramento De desempenho Então isso aqui é extremamente importante Agora por que eu estou falando dele? Espera aí Eu vou te falar disso Estou falando dele porque Ele estimula O aumento da imunidade da ave Ah, mas como assim eu estimulo? Ele não dá imunidade na ave Espera aí Espera aí É por aí Ele não vai chegar e vai dizer Toma imunidade Não, a ave tem que desenvolver isso Ela tem que consumir periodicamente Não é comer hoje e amanhã Ah, a ave está Um Hulk Não é milagre também É um produto que a ave precisa ingerir Entendeu? Agora quando a ave ingere periodicamente Ela vai ter As vitaminas Que é um Infinidade aqui Não dá para você ver Você tira o print aí E inverte que dá para ver Fósforo, cálcio Vinginiamicina Depois você vê o que é isso aí Você vai entender Enxofre Lisina Ferro Cobre Cobalto Cobre é muito importante Cobalto Selênio Iodo Extremamente importante Iodo, tá bom? Zinco Zinco é muito importante Para a visão das aves Muito, muito Tem muito É vitamina A E D3 B12 Ah É muita coisa pessoal Depois vocês Olha Quem quiser Vai adquirir Quem quiser dar a qualidade Para os seus animais Vai adquirir Então ali serve Para todas as fases Quando a ave Chega Que é a ave de postura Vocês vão usar Enmax postura Que está vindo No potinho também Porque Enmax postura O Shopping do Campo Estava fazendo só Balde de 10 quilos Mais uma pessoa Que tem 50 galinhas Como é que vai fabricar 10 quilos Vai dar para 5 mil quilos De ração De 4 a 5 mil quilos De ração Uma pessoa Que só tem 50 100 galinhas Vai suar Para produzir Embora que a validade Seja bem longa Mas vai demorar muito E vai ter que investir mais Porque o balde Mesmo sendo um valor Que é bacana Porque o Enmax Rende muito Ele é muito concentrado Quem tem ali Uma quantidade Muito mínima De galinha Não vai Poder investir De início Aí é onde Vai ajudar O pequeno Criador É iniciar Com qualidade Agora vamos Para o menininho Aqui Suple alho Suple alho Suple alho O que é que tem Nesse negócio Aqui Vê só Suple alho Tem vitamina A E Vitamina E Sulfato de ferro Enxofre Pecuário Alho desidratado Calcário calcífico Isso aqui É extremamente importante Fica ligado Porque o alho É um antibiótico Não chega a ser um antibiótico Mas ele é algo Que trata Pequenos Por exemplo Doença respiratória Ele trata Pequenos Detalhezinhos Ali Que a ave Vem a poder desenvolver Um problema respiratório Lá no comecinho O alho Jato Espera aí Aqui comigo Outro Pessoal Pessoal Enxofre Enxofre Vocês sabem Da importância Do enxofre Numa nação De galinha Na quantidade Correta Claro Um galinheiro Que as galinhas Come enxofre Isso vai servir Claro Para o benefício Físico da ave Mas eu falo Sabe Quem cria na cidade Que fica aquele Fedor de fezes Que o vizinho reclama Isso aqui vai acabar Ou vai diminuir Muito A não ser que O criador Seja um cara Muito 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 Largadão Que não limpa Que vai fazer Horrores Aí O Supriado Não vai resolver Não Porque aí Já é questão De higiene É muito pesada Mas aquele cheiro Natural Forte das aves Não vai existir Se existir bem baixo Por conta do Enxofre Certo Por isso Que a importância Isso Enxofre É importante Para o organismo Da ave E para as fezes Não estar fedendo Vitamina E Excelente Para reprodução Ferro Ferro Muito importante Calcário Calcírio Claro que Calcário calcírio Não é aquela Quando está desorbitante Mas Ele vai estar Ajudando muito Pessoal Então Esse aqui É a chave mestre Acoplado Com O Enmax Se você Usa Enmax Para as galinhas De postura Auxilia Com ele Se você Usa Enmax Para os pintinhos Auxilia Com ele Também Ok O único Que eu não uso É para Aves Que Para Bicho Que não É a ave Que aqui A gente tem Enmax Para peixe Tem para Caprino A gente Só tem Uma cabra Então Não abri O pacote Ainda Que é De 10 Quilos A gente Também Não tem Peixe O suficiente Então Eu não Abri Ainda De peixe Que dá Para Tonelada De ração Praticamente Aí Mas Já está Mudando Isso Aí Também Aí A gente Tem Uma Quantidade Pequena De peixe Quando For Fazer uns 50 quilos De ração De peixe Aí a gente Vai fazer Beleza E se não For para Fazer Pode auxiliar Molhando A ração De peixe Com óleo E você Vai misturar Para dar Aquela Turbinada Nos peixes Da tua Criação Beleza Usa Antes de Qualquer Coisa Usa Vê A diferença Na tua Criação E depois Vem aqui E me fala Beleza Deus Abençoe Cada um De vocês Que assistiu Até aqui Um forte abraço E até O próximo Vídeo